Olá, tudo bem? No capítulo de hoje, vemos o exemplo de um rei que fez o que era reta aos olhos do Senhor ao longo de toda a sua vida. Josafá, filho de Asa, não somente reorganizou Judá militarmente e tirou ainda os baalins e os posses da deusa Azerá dos cultos altos que havia em Judá, como também se preocupou em educar o povo em relação ao conhecimento de Deus. Ele foi tão abençoado por Deus que os outros reis que vinham da região levavam presentes e tributos a ele. O rei Josafá se destacou entre os reis de Judá. A Bíblia começa ao mencionar suas obras descrevendo como ele torna o reino de Judá militarmente forte colocando exércitos e guardições nas cidades e pontos estratégicos adequados. E não somente isso, mas ele honrou a Deus pessoalmente seguindo os caminhos de Davi, seu pai e, no público, tirando as imagens de Azerá e os lugares altos de adoração e idólatra em Judá. Tudo isso o fez ganhar respeito e amor do povo a ponto de que Josafá tinha riquezas e glória em abundância. Mas essas obras não foram o que marcou seu reinado. No terceiro ano de seu reinado, ele enviou os príncipes de Judá e os levitas para que ensinassem na cidade de Judá o livro da lei de Deus. Josafá queria instruir o povo que era muito ignorante sobre o que Deus lhes havia deixado. Então, ele se propôs a educá-los. É notável a importância que Josafá deu à educação dentro de todas as suas reformas sociais. Josafá provavelmente entendia que, embora Deus possa chegar a todos sem importar sua condição, uma mente preparada, um intelecto preparado é mais sensível para escutar a voz de Deus. Tudo o que Josafá implementou em Judá fez com que se convertera no terror dos reinos que o rodeavam. Ninguém queria mexer com um povo que, sem dúvida, era o povo mais abençoado pelo Senhor. A prosperidade e o respeito que os demais tinham por Judá resultava em outros povos, como os fileteus ou os árabes, que eles levassem presentes e tributos a Judá. É curioso notar que o poder militar ou a supremacia econômica era realmente o temor a Deus que motivava, que era a fonte de tudo isso e que levava as nações a respeitar a Judá. É curioso pensar que a história desse rei é um claro exemplo do que Deus queria para Israel se este não houvesse se afastado do caminho, do pacto que Deus havia prometido há tanto tempo, se seus reis tivessem se mantido nos caminhos de Davi. Isso nos leva a perguntar até onde chegariam as bênçãos para Israel se eles houvessem se mantido fiéis ao longo do tempo? Amigo querido, Deus nos convida a buscá-lo a cada dia em sua palavra. O testemunho de um cristão fiel que caminha com Deus é mais impactante que um poderoso exército ou que grandes palácios. estamos buscando a Deus como Josafá o fez? Tal como esse rei, levemos a palavra de Deus para nossas casas, para o nosso trabalho, para a nossa igreja, eduquemos os nossos amigos e irmãos na palavra de Deus. Ótimo dia para você! Ótimo dia, Amém.